Já passou de meia noite, mas tá de fuzil na mão As piranhas sempre brotam, pra fortalecer o plantão Batucada, empurrada, colocada, só botada Ela quer dar pra bandido e tomar só cavulada Ela quer dar pra bandido e tomar só cavulada E tomar só cavulada, ela quer dar pra bandido E tomar só cavulada, e tomar só cavulada E tomar só cavulada, eu depois de dois hambúrguer Um cupeludos, aquele de copo Aqueles cupeludos, aqueles de copo Batucada, toma focadão, pote, pote, cavulada Toma focadão, pote, pote, cavulada Eu sou bandido e treinado e nunca falho na missão Ela brotada, mentida, só faz o seu que sou bom